Quando surge galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, uma das perguntas que eu mais venho recebendo depois da conquista da Copinha é quando que a gente vai ver os atletas juntos novamente, cadê as competições de base, eles vão ter férias até quando? Enfim, a CBF soltou nessa última semana o calendário da base com as principais competições organizadas pela CBF e eu vou trazer isso hoje aqui para vocês. Antes disso, vale lembrar, claro, que alguns jogadores não vão estar ou não devem estar presentes nas categorias de base dois deles com certeza, daqueles que a gente estava acostumado a ver na Copinha, Lucas Freitas e Pedro Bicalho estouraram a idade da base e agora podem ser emprestados, podem ser integrados definitivamente ao time de cima e tem também o Giovani e o Vanderlaan, que a princípio também estão integrados, né? A princípio eles entraram nas vagas do Piqueires e do Veron que testaram positivo para o Covid antes de viajar para o Mundial, né? Daí a dupla da base, Vanderlaan e o Giovani viajaram, né? Tiveram uma experiência sensacional, viajaram para Abu Dhabi, ficaram à disposição, acabaram não sendo inscritos na lista final de 23 nomes, mas tiveram uma super experiência, assim como o Mateusão depois, né? Após isso, o Vinícius Silvestre, goleiro também testou positivo já em Abu Dhabi e o Mateusão viajou às pressas. Então são três atletas que a princípio fazem parte ali do elenco profissional, inclusive estão inscritos no Campeonato Paulista, né? O Vanderlaan e o Giovani foram inscritos essa semana, mas claro que podem participar de competições de base também. O Hendrik também tem um caso bastante específico, né? Ele só pode atuar profissionalmente quando completar 16 anos, ou seja, só depois de julho, né? Do finalzinho de julho, quando ele completa os 16 anos. E até lá ele só pode atuar em competições de base. Então, afinal, quando que a gente vai ver o Hendrik em campo novamente? Quando que a gente vai ver aquele timaço da Copinha, agora sem Bicalho e Lucas Freitas? Então eu vou trazer as datas aqui para vocês, não só do Sub-20, mas também do Sub-17. A gente aguarda ainda as datas do Sub-15. A CBF, por enquanto, não divulgou nada. Ó, só trouxe aqui, claro, a colinha, né? Para não passar nenhuma data despercebida. Campeonato Brasileiro Sub-20 abre o ano da base. Só no final de abril. Essa é uma notícia até ruim, né? Para quem gosta de ver a base em campo. Então, só no finalzinho de abril a gente vai ver a equipe Sub-20 em campo. E também a Sub-17 inicia a temporada no final de abril. Vocês vão entender melhor quando eu falar as datas. Então, o Campeonato Brasileiro Sub-20 começa no dia 24 de abril e vai até o dia 14 de agosto. Então, são 15 datas apenas. Até o ano passado eram 25 datas. Turno único, todo mundo contra todo mundo, né? Os 20 clubes, ou seja, as equipes jogavam 19 vezes e depois tinham mata-mata. Agora não, agora mudou. O Campeonato Brasileiro Sub-20 nesse ano vai ter o mesmo formato do Campeonato Brasileiro Sub-17 do ano passado. Ou seja, dois grupos de 10, né? Todo mundo joga contra todo mundo. E os quatro melhores de cada grupo se classificam e aí sim teremos o mata-mata. Então, primeiro campeonato, primeira competição de base deste ano de 2020. Campeonato Brasileiro Sub-20 apenas no dia 24 de abril. Estamos caminhando aí para o final de fevereiro. Então, ou seja, tem mais dois meses aí praticamente para a gente poder ver a base em campo novamente. A Copa do Brasil Sub-17 também começa no final de abril. Então, dia 27 de abril a 22 de junho. Teremos também, claro, o Campeonato Brasileiro Sub-17. Começa no dia 16 de julho e vai até o dia 22 de outubro. E também, claro, a Copa do Brasil Sub-20 que vai do dia 7 de agosto até o dia 23 de outubro. Isso sem falar no Supercopa, né? Campeão da Copa do Brasil Sub-20 contra o campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mesma coisa vale para o Sub-17. Um jogo único, vale taça. Esse jogo está previsto para o dia 6 de novembro. E aí vocês perguntam, né? Por que esse calendário todo achatado? O Campeonato Brasileiro reduziu 10 datas ano de Copa, né? Então, teremos menos datas. Então, claro que a base também foi afetada. Isso sem falar nos estaduais. A gente aguarda também a Federação Paulista. Lembrando que essas datas que eu trouxe são de competições oficiais da CBF. Mas, claro, que teremos também os estaduais, né? A gente aguarda a Federação dar uma posição sobre, por exemplo, o Campeonato Paulista Sub-20, onde o Palmeiras é o atual pentacampeão. Então, a gente vai ter que defender esse título neste ano. Ainda não sabemos em qual data. Beleza? Então, tá explicado. Pergunta respondida. Então, a gente fica ainda mais ansiedade, né? Tem mais dois meses aí para a bola voltar a rolar na base palmeirense. Então, se você gostou das informações, já deixa o like, já compartilha o vídeo com seus amigos, claro, para eles saberem, afinal de contas, quando que o Hendrick e companhia vão voltar a campo pela base palmeirense. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais. Tchau.